Moça bonita Seu corpo cheira ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagina o desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você vender Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Seu corpo cheira ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagina o desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Portura e imaginação Pra saber você vender Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Seu corpo cheira ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagina o desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Portura e imaginação Pra saber você vender Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher E aí Oh, 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 oh Ah,egee Oh, 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 oh collar me Ah